Música Sou Eduardo Aleixo, tenho 46 anos, sou sócio desde 1990, estou quase a fazer 33 anos de sócio. Fui sempre benfiquista, infelizmente só tenho 33 anos de sócio, mas fui sempre benfiquista, eu gostava de ter 46 anos de sócio, eu não tenho, mas ainda espero chegar aos 46 anos de sócio e muitos mais. Mas, pronto, é um prazer incrível ser benfiquista, é assim que eu me defino. Eu não sei explicar muito bem, porque às vezes tenho amigos meus que o avô era benfiquista, o pai era benfiquista e vinham com o avô ao estádio e vinham com o pai ao estádio. E eu, infelizmente, não, o meu avô faleceu relativamente jovem, na casa dos 50 anos, portanto nem sequer conheci o meu avô, portanto, e o meu pai trabalhava muito, tinha dois empregos e eu não tinha tempo, não tinha ninguém que me trouxesse ao estádio, era mesmo assim. E, então, os meus primeiros anos de benfiquista, quando era pequenino, 11, 12, 13 anos, eu já queria vir ao estádio, mas morava em Sintra e, portanto, Sintra para aqui ainda era bastante longe. E, então, comecei a ter as minhas primeiras experiências de benfiquista, de estádio da luz, do antigo estádio da luz, com um vizinho, que era sócio e que vinha a todos os jogos. Portanto, era esse vizinho que me trazia aos jogos, porque o meu pai não tinha tempo. E, pronto, as minhas primeiras lembranças são, de facto, ali pelos 11, 12, 13 anos, a vir ao estádio da luz com esse vizinho. Quando viam o antigo estádio, a primeira vez que vim foi no terceiro anel. E, então, nós chegámos um bocadinho em cima da hora de jogo e nós subimos a escadaria, subimos a escadaria toda e, de repente, há aquela imagem, aquela luz que vem. Nós passamos a luz e, de repente, estamos na bancada. Portanto, eu nunca tinha vindo a um estádio e eu tenho a perfeita memória, eu tenho gravado na minha cabeça, eu chego ao estádio e aquilo... Eu olho para o estádio e aquilo era gigante, eu não tinha noção. A gente via na televisão, víamos uma caixinha da televisão. Não havia internet na altura, não havia nada. Portanto, a experiência que eu tinha do Benfica era a experiência de TV. E quando eu chego ali, vejo aquele estádio gigante e já chegámos aí em cima. Portanto, aquilo já tinha 60, 70, 80 mil pessoas. Foi uma coisa... Eu acho que aí ficou definido o meu benficismo porque foi um deslubramento total. Eu trabalhava aqui em Lisboa, já na altura trabalhava, quando este estádio foi... Quando o antigo estádio foi demolido. E eu passava, muitas vezes, aqui na segunda circular e, então, quase todos os dias acompanhava o andamento das obras. Portanto, eu lembro perfeitamente que houve uma parte do estádio que começou a desaparecer, houve uma parte que começou a ser demolida antes do restante. E houve até aqui jogos, que o estádio estava já um bocado aberto e os jogos ainda se realizavam. E aquilo gostava muito, porque eu passava aqui, passava de carro e gostava de ver o estádio a ser demolido. E não vi esse jogo, porque eu, de facto, nesse último jogo eu não queria ter a imagem, não queria que a imagem na minha cabeça fosse o estádio meio demolido. E, então, eu fiz mesmo no propósito para não vir... Para não vir... Eu queria vir esse jogo, mas não consegui vir. Também acompanhei essa construção. Tenho muitas fotografias também. De vez em quando vinha cá dar um olhinho a ver como é que estavam as fundações e tudo. Acompanhei também tudo. E, sem dúvida, foi um passo em frente, porque o antigo estádio, de facto, já era um bocadinho velhinho. Temos que reconhecer que tinha muita mística, tinha muita história, mas, sem dúvida nenhuma, que o Benfica precisava de um estádio novo. E é este estádio que estamos aqui. Isto porquê? Porque entre o velho Benfica e o novo Benfica, o velho estádio e o novo estádio, tivemos ali uma presidência que me afastou um bocadinho aqui de vir aos jogos. Fiquei um bocadinho desanimado. Vou ali um período um bocadinho, costuma ser um período negro. Entretanto, um amigo, em 2003, portanto, na altura que o estádio estava a ser inaugurado, desafiou-me a voltar ao estádio, a voltar a ter um lugar no estádio, que antigamente não era possível ter um lugar, um red pass, não existia o red pass. E ele desafiou-me o fenômeno. Olha, o que é que tu achas de termos ali um lugar no estádio? Como assim? Então agora achas que vou voltar outra vez? Ah, vais ver, isto agora vai ser diferente. Estádio novo, estamos a montar uma equipa nova, isto agora vai ser tudo diferente. Vamos acreditar que o Benfica vai melhorar? E assim, pá, não me digas. Vamos, vamos, vamos. Chateou-me, 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 o meu amigo José Alberto. E, de facto, ele convenceu-me a vir cá ao estádio, viemos ao estádio. De facto, escolhemos o lugar, escolhemos ali um terceiro piso central, mesmo no centro do estádio, ao pé da comunicação. Na Alteira era deste lado, ao pé da comunicação social. E estávamos mesmo ao centro, portanto, a visão era excelente e foi um grande regresso. É óbvio que havia jogos contra os chamados clubes mais pequenos, que não se sentia tanto isso, porque vinha menos gente, era 40, 50 mil adeptos. Agora, se sabíamos que íamos ver um Benfica Sporting, um Benfica Portos, já eram 80 mil, 90 mil, 100 mil, aquilo era absolutamente incrível, arrepiante. Havia um bocadinho o hábito também de bater com os pés para fazer ainda mais barulho e, portanto, sentia-se verdadeiramente o chão a tremer. Isso é verdade. Eu, felizmente, ainda fui centenas de jogos ao antigo estádio e era mesmo verdade que o estádio vibrava mesmo e abanava. Nós tínhamos um bocado de seio que aquilo fosse abaixo. A luz vai abaixo, é uma expressão que se diz, mas que era mesmo verdade. Nós estávamos mesmo no estádio e tínhamos mesmo medo que aquilo fosse abaixo porque aquilo tremia, o estádio tremia. E era tanta gente que aquilo tremia. É mesmo pura verdade. Em 2014, portanto, em março de 2014, vim para uma consulta de rotina com a minha esposa, que estava grávida de oito meses. Viemos aqui ao Hospital dos Luzidas, que é aqui vizinho do Estádio da Luz. Também já fui um bocadinho escolhido por causa disso. Já escolhi por ser aqui perto. Queria que a minha filha nascesse aqui perto do Estádio da Luz. Isto é pura verdade. Ficámos lá. Pronto, ficámos. A minha filha nasceu às nove horas e sete minutos da noite. Correu tudo bem. Uma tremenda alegria. No dia seguinte, qual veio a primeira coisa que eu quis fazer? Ver se a minha filha estava bem, estava tudo bem, minha esposa estava bem. Segundo pensamento que me veio à cabeça. Fazer a minha filha sócia do Benfica. Na altura, havia uma parceria do Benfica com o Hospital dos Luzidas, que era o kit sócio. O Benfica, através do hospital, oferecia um kit. Era uma caixinha que oferecia um cascola e oferecia a inscrição da filha do sócio. Portanto, a filha do sócio tinha direito a um kit. E eu vim cá, inscrevi imediatamente a minha filha. Foi uma alegria imensa porque eu perdi 13 anos de Benfica, entre aspas. Mas a minha filha, eu queria que ela não perdesse esses 13 anos de sócio que eu perdi, porque o meu pai não tinha tempo, tinha dois empregos e não tinha tempo para andar aqui no Estádio comigo. e então eu trouxe aqui também um cascola, que este cascola foi oferecido, portanto, fazia parte desse kit. Este cascola tem 9 anos, que é a idade da minha filha, vim aqui buscar. E este cascola pequenino que aqui tenho, que para ela já ficava bastante grande, eu vim escrever a minha filha, depois regressei ao hospital e as primeiras fotografias de facto que eu tirei depois com a minha filha foi com este cascola à volta. Tenho lá muitas fotografias dela com este cascola e foi uma grande alegria, de facto, o Benfica ter proporcionado esta lembrança que eu guardo religiosamente em casa. Portanto, é um cascola que tem 9 anos e eu também tenho o meu primeiro cascola, comprei quando tinha 12 anos e pronto, vou guardar, espero que a minha filha lhe dê o valor que eu dou ao meu, porque às vezes pede-me para vir quando há jogos do futebol feminino, ela pede-me para vir e os jogos do futebol feminino aqui no estádio, viemos a todos. Do futebol, sendo era masculino, de vez em quando, uma vez por época, gostei de trazer aos treinos abertos, que é uma iniciativa muito bonita que o Benfica tem, também vimos sempre aos treinos abertos. Sim, eu sinto que ela também já sente um deslumbramento, também gosta de vir ao estádio, ela gosta de ver as jogadoras, mais as jogadoras, não sei porque a minha filha gosta muito do futebol feminino, o que é bonito também, porque o Benfica praticamente foi pioneiro no futebol feminino em termos das grandes equipas e gosto muito que a minha filha goste de vir ao Benfica, não quero que seja tão bifiguista como eu, senão era completamente fanática, portanto eu ponho sempre um travão na minha filha para não vir-se sempre ao estádio, mas gosto que ela venha comigo porque eu sinto-me bem quando eu trago. Tenho vários, tenho vários, lembro de ir ver um Benfica-Parma para as competências europeias, o estádio estava bastante cheio, foi um jogo vibrante, incrível, o Benfica faz uma exibição incrível, podíamos ter goleado o Parma, que na altura um ambiente terrível em termos europeus esse jogo foi, é do que me guarda a maior memória, foi o Benfica-Parma, sem dúvida, foi muito entusiasmante mesmo. Tinha cerca de 15 anos, houve aqui uma homenagem ao Azebia, também na antiga Luz, veio uma equipa de Inglaterra, uma Chesser United, veio homenagear os 50 anos do Azebia, já fazia 50 anos, e portanto eu tinha 15 anos e vim de facto, vim de propósito para Lisboa, fui também, neste caso, fui para o terceiro anel, e tirei fotografias também deste jogo, eu queria ver, cresci ao ver o Eusébio, os mitos do Eusébio, os golos que ele marcava, e tinha aquela ideia de ainda ver o Eusébio marcar um golo, portanto eu não sabia, nunca tinha visto chegar o Eusébio, e tive a grande felicidade, e tive o grande prazer de facto, de ver o Eusébio jogar futebol, deu alguns toques, é verdade que já com barriguinha, já com agumidade, mas ainda assim, foi uma coisa que eu guardei para sempre, foi este dia que eu vim ver aqui o Eusébio jogar futebol, com os antigos companheiros, e também com os antigos companheiros do Manchester United, que ele era muito respeitado, portanto estive cá neste dia, foi um dia também muito bonito, foi uma bonita homenagem. Se calhar, um Benfica-Fenerbahçe para a Liga Europa, nos meios finais, era um jogo importante, tínhamos perdido na primeira mão, o estádio esgotou, e da minha perspectiva, eu venho praticamente a todos os jogos, é raríssimo faltar um jogo. Na minha perspectiva, desde que eu venho a este estádio, e já vão quase 20 anos que venho aqui, eu acho que foi o melhor ambiente que tivemos, o mais vibrante, e foi o jogo em que os sócios do Benfica puxaram verdadeiramente o primeiro ou o último minuto. Eu não sei qual foi a sensação de quem viu o jogo em casa, mas eu garanto que sentado aqui na bancada como eu estava, neste jogo, foi incrível. Foi um... eu acho que os sócios decidiram levar o Benfica à final da Liga Europa. Foi um jogo difícil, tivemos a ganhar, tivemos empatados, precisávamos marcar dois golos, marcámos os dois golos. Foi incrível, foi incrível. Foi um ambiente inacreditável. Aquele campeonato que nós ganhámos, chamado campeonato do Mantorras, ou o que nós quisermos, aquela reviravolta que o Benfica tinha estado muitos anos sem ser campeão, e eu já estava cá no estádio, lá está. Foi o meu regresso ao estádio. Cada gol com o Mantorras aqui marcava era uma loucura, era uma loucura. Aquela homem entrava, o homem saía do banco do estádio, explodia. Quem não viu o Mantorras jogar neste estádio não sabe o que é que... o que é que era. Mas... são muitas sensações. Vir ao estádio é uma loucura, vir ao estádio de luxo. Foi péssimo, em primeiro lugar, por toda a preocupação que nós tivemos, porque não sabíamos com o que é que estávamos a lidar, não sabíamos quanto tempo é que isto ia durar. Foi imenso tempo sem vir aqui ao estádio, também foi uma das coisas que me custou. Mas também me lembro, agora que falo nisso, que houve um dia que fiquei muito contente porque recebi um mail do Benfica a dizer que dentro dos sócios que tinham red pass, eu era um dos sócios que tinha prioridade. Havia uma classificação, uma pontuação, entre os sócios que vinham mais vezes e que eram sócios há mais tempo, mas havia ali uma ponderação e eu felizmente fiquei dentro da ponderação que me permitia ter aquele terço da lutação, eram só 20 mil, no início eram só, acho que eram 20 mil adeptos, e eu felizmente estava dentro dessa cota porque vinha muitas vezes, tinha uma pontuação muito alta e portanto fui dos primeiros a vir ao estádio, ainda com máscara, com muito cuidado, mas tive essa felicidade no Covid ter sido os primeiros sócios a entrar aqui no estádio. Era estranho, mas tínhamos que aceitar, foi uma realidade, mas era o Benfica que estava aqui e os jogadores notam-se também estavam, eu lembro perfeitamente que os jogadores estavam contentes e na altura estavam 20 mil, mas posso garantir que os 20 mil que estavam, estavam muito satisfeitos e criaram um bom ambiente, foi muito bom. No dia do Eusébio não consegui vir também, eu tenho, não sei, eu vivo bem com as vitórias, mas vivo um bocadinho mal com as derrotas e a morte do Eusébio, o falecimento do Eusébio, acho que foi uma grande derrota para o benfiquismo, porque foi inesperada, porque era um homem ainda relativamente novo, era uma lenda viva do Benfica e como eu disse anteriormente tive o prazer de o ver ainda aqui, e com 50 anos de idade no antigo estádio na homenagem dele a dar pontapés na bola e portanto eu nesse dia não consegui vir. Quando um morreu eu vim ao estádio, vim cá deixar o cascólo na estátua do Eusébio, um ambiente horrível, mas nesse dia não consegui vir, muito comovente, para mim não consegui vir. É grandioso, acho que é grandioso, grandioso. com eles ainda fica mais, não é? Ainda fica mais, mas estar aqui e ver este estádio tem muita luz, é o estádio da luz, é o que nós lhe chamamos, mas é verdade, é um estádio muito aberto, com muita luz e acendo-nos a todos, pronto, a chama intensa, como se costuma dizer e nós todos sentimos isso. Eu costumo dizer aos meus amigos que isto é a minha segunda casa, às vezes até brinco a dizer que se vendessem aqui apartamentos, eu comprava aqui um apartamento, porque sempre que eu entro aqui no início da época, é sempre, é como se tivesse três anos outra vez. É o deslumbramento, é o primeiro jogo, é o estádio, tem uma luz incrível, é muito aberto, eu adoro este estádio e pronto, eu não consigo desligar-me disto, isto é mais forte que eu. Nós fechamos um bocadinho as coisas pela nossa volta, porque são sempre os mesmos, temos todos red pass, portanto, somos sempre os mesmos no mesmo lugar. E eu lembro-me que quando vim para aqui fui muito bem recebido pelos senhores, alguns senhores já com alguma idade que estão aqui ao pé do meu lugar onde eu comprei e de facto receberam muito bem e agora todos os jogos cumprimentamos, fechamos os golos, abraçamos e nós não nos conhecemos lá nenhum, mas a verdade é tal chamada família benfiquista que quando é um golo é uma explosão de alegria, abraçamos-nos todos e fechamos e é um espetáculo, é um espetáculo. Mas sim, sim, eu gostei muito, gostei muito. A primeira vez que eu vim e que vi estes painéis, eles tiveram a ser montados, nós vínhamos aos jogos e vimos que a cada jogo havia mais painéis montados, mas o primeiro jogo que eu vim, de facto, foi absolutamente incrível. Quando se juntou depois o espetáculo de luz e naqueles jogos que são mais tarde, oito, oito e meia, é absolutamente incrível. é de arrepiar, é incrível. Os últimos jogos desta época, com luz, com som, o jogo em que festejámos aqui o título de campeões foi inacreditável. É um acrescente de qualidade incrível aqui no estado. que entusiasmante mesmo. Guarda bilhete ou fotografia desse momento? Guardo sempre os bilhetes, tenho uma coleção grande de bilhetes antigos dos jogos que vinha. Tenho muita pena porque quando comecei, quando começámos a comprar o lugar do estádio, entre aspas, deixámos ter o bilhete, não é? Passávamos a entrar com o cartão, portanto deixámos de ter o bilhete, foi uma coisa que eu passei a ter pena de não guardar. Sim, tenho aqui algumas fotografias do antigo estádio, tenho aqui, por exemplo, estas duas fotografias, que foi um jogo que eu gostei muito de ver aqui no estádio da Luz. Foi um jogo que, uma época marcante, em que contratámos o Paulo Fute, que na altura o Paulo Fute era o melhor jogador português, um dos melhores da Europa, e contratámos o Paulo Fute. Havia uma grande expectativa que ele fosse chegar no clube português, mas não foi. Pronto, houve ali uma grande rivalidade e uma grande frustração, mas nós ficámos muito contentes por ver o Paulo Fute com a camisola do Benfica. Eu vim aqui ver o jogo ao antigo estádio, um ambiente completamente vibrante, muitos adeptos do Sporting também nas bancadas. E depois, quase no fim do jogo, estava 0-0, o Paulo Fute, há uma jogada de lado direito, passam a bola para o centro do terreno e ele à entrada da área faz um remato culminante e marca o golo. E eu na altura tinha o hábito de vir ao estádio com a máquina, e na altura tirei uma fotografia pela cara e apanhei aqui o nome do Fute, porque na altura aparecia sempre que era golo, aparecia o nome do jogador que marcava o golo nos antigos painéis, portanto, deste golo do Paulo Fute. Foi uma grande vitória e foi um sentimento especial neste jogo, foi uma grande época que fizemos, não fomos campeões nesta época, em 92, 93, mas foi um grande campeonato que fizemos. Eu gostava de ficar aqui embaixo, antigamente podia-se escolher mais ou menos o lugar onde ficávamos, eu ficava aqui embaixo, o antigo estádio tinha uma vedação e sempre que era golo os adeptos corriam para a vedação, trapavam e punham sabanaus cascóis, portanto, eu também fazia isso, mas neste dia, por acaso, fiquei parado, pronto, a captar o momento, tirei várias fotografias, trouxe estas duas, mas era vibrante. Junto à relva, eu gosto sempre de ficar juntado, é diferente, é diferente. Fiquei muitas vezes no terceiro nela, é verdade, fiquei muitas vezes lá em cima, também gostava, era uma panorâmica muito bonita, muito aberta, mas gostava muito de destacar mais, sobe-se mais e vibra-se mais. Não sei, tenho um, pronto, isto é o ex-libris da minha coleção de benfiquista, não é que é o meu símbolo de 25 anos de benfiquista, de sócio, gostaria de ter muitos mais anos de sócio, mas pronto, foi-me oferecido pela direção e é uma coisa que eu guardo religiosamente, é a coisa mais importante que eu tenho. Sou 25 anos de sócio de benfica, agora já são 33, mas eu acho que isto é, é o meu orgulho de ser sócio de benfica, tenho um orgulho imenso, acho que não há ninguém que me conheça que não saiba que sou benfiquista porque eu faço questão de encaixar-se sempre o meu benfiquismo em todas as conversas que tenho, sou um grandíssimo benfiquista e faço questão que as pessoas o saibam. Desde criança eu praticamente guardava tudo o que começava pela frente do benfica, tenho aqui o meu primeiro cartão de sócio, quando eu tinha 300 de idade, tinha sócio infantil, portanto é um cartão em que nós pagávamos as cotas e depois tínhamos que encaixar aqui o papelinho com a cota correspondente para mostrar ali ao senhor na entrada, este foi o meu primeiro cartão, ainda com a imagem do antigo estádio, tenho aqui depois o meu segundo cartão de sócio, como o número gera, depois gera um número de sócio mais baixo e depois pronto, comecei a ter aqueles cartões de sócio mais clássicos, os cartões daqui deste estádio, os novos cartões, exatamente, fui guardando, este é o terceiro cartão, é a seguir àqueles, foi o primeiro formato assim um bocadinho mais moderno e pronto, e vou sempre guardando os cartões à medida que vou tendo os cartões vão sendo renovados, que o número vai baixando, vou sempre guardando os antigos, que acho que é importante, é a nossa história do Benfica, isto é o nosso Museu Cosmo de Amião, é o nosso museu mais pequenino. E também teve o seu momento, digamos, de fama, se me permite a expressão, na revista mística. Ah, é verdade. Sim, quando a minha filha nasceu, eu fui logo sócia do Benfica e pronto, o Benfica antigamente enviava sempre esta revista para os sócios, para casa, e eu fiz questão de enviar também a minha fotografia, como faziam muitos sócios e portanto, tive aqui a felicidade de ter a minha, esta fotografia foi tirada em casa, dois meses depois da minha filha nascer, portanto, em maio de 2014 e foi tirada antes de vir para o estádio e festejar o campeonato. Fomos campeões no primeiro ano que a minha filha nasceu e fomos campeões nos quatro anos, 15. É, o Benfica para mim sou eu, o Benfica sou eu, somos nós, somos nós todos, porque o Benfica não se vê. A minha filha quando era perguntada ao pai, perguntava ao pai mas quem é o Benfica? Eu disse, ó filho, o Benfica não é ninguém, o Benfica é um conjunto de pessoas que se juntam em torno de um clube e que vibram pelo clube e opõem o clube e tu mais tarde vais perceber e ela hoje sabe o que é o Benfica, o Benfica não se vê mas o Benfica sente-se e o Benfica expressa-se em tudo isto que nós vemos, um estádio, um pavilhão, as estátuas, museu, o Benfica é tudo isto mas incisalmente somos nós, os sócios e os benfiquistas que constroem este grande Benfica. Porque é isto, o Benfica sou eu e somos todos os benfiquistas. Obrigado.